Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou te mostrar mais uma plataforma seguindo aqui tá a seguindo aqui a sequência de vídeo onde eu vou estar mostrando as plataformas que você pode estar cadastrando produtos digitais isso mesmo que você ouviu são produtos que se você só vai ter o primeiro curso de aquisição tá vou explicar um pouco como é que funciona você tem um você tem um curso de aquisição desses produtos que são muito barato por sinal tá e com isso você começa a revender esses produtos aí infinitamente isso mesmo por se tratar de produtos digitais você pode vender infinitamente tá ok a gente tá falando de que que eu realmente vai vender o que é que é possível vender nessas plataformas já que daqui a pouco você vai conhecer a plataforma então fica comigo até o final desse vídeo você vai entender uma das plataformas então vou pegar aqui na sequência de vídeo onde eu vou estar buscando um máximo de plataformas onde você vai estar conseguindo vender esses produtos tá é hoje a gente vai estar falando dessa plataforma aqui tá ok deixa eu só encontrar ela aqui é essa daqui tá ela 7 tá ok a gente daqui a pouco te mostra um pouco sobre ela e a gente vai estar falando sobre produtos digitais que seria e-book seria pacote de mídias pacote de mídias do canva é produtos pls ou seja uma diversidade de produtos que você pode estar vendendo nessas plataformas tá no vídeo anterior se você não assistiu aqui no canal não perde tempo assistir esse vídeo aqui tá inclusive esse vídeo aqui tá segue aqui tem uma sequência aqui de um dois três quatro cinco quatro vídeos tem aqui assistir esses quatro vídeos para você entender tá esse esse tipo de de venda de produtos digitais é que você vai ver inclusive nesse nessa loja aqui tá uma das lojas fora o mercado livre só nessa loja aqui eu fiz 124 vendas para você ter ideia 124 venda nessa loja aqui é e com investimento de 15 reais isso mesmo que eu vi investir 15 reais e 24 vendas tá isso aqui ou seja cara o lucro foi absurdo você ter ideia tá ok então vamos então é como que é possível vender esses produtos como que eu posso ter aquisição desses produtos aquisição desse produto é bem simples tá inclusive para você ter ideia se você entrar em contato comigo através do meu whatsapp eu tenho um pacote tá eu tenho um pacote com 86 produtos caras é top demais tá você tem ideia top mesmo que você consiga acessar aqui o pacote olha só cadê olha só esse pacote aqui dá uma olhada nesse pacote que top demais tá só um total de 86 produtos como você pode ver aqui 86 produtos e aqui tem uma tudo organizado tudo categorizado tá tudo organizado é isso daqui que eu quero que eu que eu hoje vendo a em diversas plataformas inclusive loja virtual é sim é possível tá vendo em loja virtual no mercado livre é no elo 7 e daí por diante tá sejam você quando alguém compra sobre aqui pega o link normalmente o cadastro cadastro e-mail da pessoa tá aqui eu vou estar ensinando como fazer é na verdade eu tenho um treinamento eu com a nossa equipe tem um treinamento onde eu mostro mostro um passo a passo completo como que eu faço para anunciar fazer esses anúncios como cadastrar esse produto como ter aquisição de mais produtos inclusive se você quiser participar desse treinamento entrar aí na área de membro e ser mais ou menos um membro da nossa equipe tá se eu seja mais um aluno nosso você vai levar 10 produtos de bônus tá inclusive você tem ideia o treinamento ele sai mais barato de que aquisição dos bônus ou seja a gente pagou mais caro nos 10 produtos tá ok pagou mais caro nos 10 produtos e você vai levar de bônus os produtos essa parte aqui nessa parte aqui é uma pasta de trabalho onde ela tem um valor alto de aquisição por ela e que acontece e com isso aqui ela tem outro valor tá isso aí a gente pode estar combinando através do WhatsApp o link do WhatsApp vai estar na descrição descrição desse vídeo tanto meu quanto da equipe tá ok ou alguma forma de contato tem aqui aqui tá aqui dentro tá é vamos então como basicamente que seria um exemplo é aqui mas vamos aqui vamos falar aqui de molde de camisetas tá vamos aqui a molde de camisetas olha só então se eu vim aqui no alo 7 colocar aqui ó é moldes de camisetas tá olha só olha isso aqui tá 59 90 tá é produto digital olha só tá vendo aqui ó envia por e-mail vamos abrir para você ver aqui de fato é para digital molde de molde de camisetas infantil tá molde molde de camiseta infantil moldes cores é moldes e cores tá ok PDF você vê que de fato é digital se a gente tiver clicando aqui nas imagens você vai ver que são produtos um produto digital aqui a pessoa tá falando a a o tamanho do da como é que dos modem no total aqui vamos dar uma olhadinha nessa loja aqui aqui vem a descrição do produto tá vamos dar uma olhadinha nessa loja aqui e olha só vamos pegar aqui olha só e o legal de tudo aí que vem o segredo da coisa pessoal tá o segredo aqui ó o segredo legal que o cara fez cara pegou um determinado produto tá e fez o quê e fez diversos anúncios diversos anúncios que seria isso ele simplesmente tem umas mãos porque esse anúncio aqui ele tem quatro imagens ele replicou esse anúncio com quatro imagens diferentes tá ok ou seja a mesma imagem do produto só que ele conseguiu fazer quatro anúncios ou seja na vitrine de busca quando alguém busca esses produtos aqui no elo 7 ou seja a pessoa encontra de quatro anúncios é referente ao mesmo produto só que com imagem diferente então exemplo vamos por uma busca lá de 10 que apareceu quatro vezes então ele tem 40% de chance de gerar de sua venda tá inclusive eu faço isso no mercado livre ou seja o que quer que eu faço aqui o anúncio vou lá e duplo por sete e oito vezes com isso aumenta a minha chance tá aqui a gente tem o que olha só o modos e modos e camisa a gente tem peck de imagem também tá ok olha só aspecto de imagem do canva tá acho que é de cavalo com exemplo aqui é 1200 vetores para chinelo 900 vetores para camiseta 1100 vetores para canecas e 600 vetores para almofadas ou seja olha só e aí de de fato que ela tá vendendo a mais será que tem mais gente vendendo coisa assim vamos pegar aqui ó vamos pegar vamos colocar kit de design aqui as vetores gente é só pesquisar existe uma várias formas e qual que é o legal disso tudo tá qual que é a vantagem de vender esse tipo de produto porque aqui acaba se tornando a sua estrutura sua estrutura tá não acontece exatamente isso aqui é um exemplo agora que tá acontecendo é dos dois tempos para cá em alguns anos para cá já você começa a receber esse tipo de conteúdo de informação aqui olha só é um exemplo aqui olá josé fernandes que é meu nome é a produtora produtora é brasil cano não sei o que tá lá cancelou a minha filiação se desativou a minha filiação tá o que porque simplesmente a gente vai a hoje é muita gente conhece através do youtube vou ter que poder curto por ter por ter curso de youtube inclusive também que na tarde se não subir nesse vídeo tá o curso curso do treinamento como dominar o youtube com 200 vezes por mês onde eu ensino as pessoas a trabalhar com corra do canal orgânico e eu também tenho mais de 30 canal aí é de diversos nichos espais no youtube aí vem criar um canal de inglês né conteúdo de inglês ou seja para vender o produto essa pessoa vem e cancela ou seja tive o trabalho de criar um canal para essa pessoa tá para vender o produto dela porque o momento que eu criei um canal para esse produto e tá no youtube vai ficar para o resto da vida enquanto existe internet vai ficar lá aí que se eu não fizer alguma coisa e alguma se não fizeram fazer errado com apenas ação do youtube esse canal vai ficar lá por sei lá o resto da vida tá ok enquanto existe internet mas não bendito vem faz o que cancela minha filiação ou seja cancela minha filiação mas quando alguém clica no link que fizer a venda venda vai 100% para ela ou seja eu fiz um trabalho perdi perdi tempo da minha vida desenvolvendo um canal para essa pessoa para esse produto simplesmente a pessoa vem lá porque eu acho que isso aqui é de má fé que não tem nada a ver é a 60 dias 90 dias se não fizer uma venda cancelada então a gente tem obrigação a gente que trabalha como afiliado que que cria canais para vender produtos como afiliado então a gente tem a obrigação de vender tá lembrando que hoje não tá fácil posicionar nada no youtube não tá fácil posicionar nada no google tá existe um existe aí um trabalho muito grande para se fazer de posicionamento mas vem essas bênçãos e faz o que cancela sua filiação então seja se criou lá um canal com 30 vídeo esses vídeos ficou com esses ativos de vídeo ficou para quem ficou para essa pessoa que cancelou ou seja aí que vem agora a hora de você mudar fazer como eu fiz hoje aquele que eu acredito não tenho certeza que mais de 80% do mesmo do mesmo conteúdo de internet é tudo meu tá como loja virtual de produtos digitais loja no mercado livre tem duas de produtos digitais é a amazon também vendo um produto digitais e daí por diante ou seja eu hoje hoje não tem que me cancele assim que me cancela isso é o que eu não pagar meu sistema de de hospedagem e meus produtos sair fora do ar mas como que eu vou cancelar é como eu não vou pagar se tá me dando retorno entendeu é que vem a questão hoje a questão você vender o que é seu então tô te mostrando aqui diversas formas inclusive aqui para você ter ideia eu tô mostrando aqui nesse vídeo aqui vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 vídeo 4 onde como que você pode estar vendendo esses produtos quanto quanto que é possível ganhar inclusive aqui no mercado livre aqui ó eu mostro onde com um único pacote de arquivo o cara fez 5.535 mil 830 reais com um único pacote de arquivo onde já faturou mais de 50 mil reais vendendo arquivo no mercado livre isso mesmo que você ouviu vendendo aqui no mercado livre só que as pessoas muita gente se prende como afiliado fica questionando mas eu não consigo vender pô às vezes é que você tá fazendo imagina que você tá ali batendo na mesma tecla tá 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 aí não vai é hora de mudar entendeu hoje eu tenho a diversidade de conteúdo espalhado de venda muito grande na internet com isso eu não consigo vender todo dia tá aqui não precisa estar mostrando quanto que eu ganho quanto que eu vendo mas ele de fato é quem me conhece sabe que eu vendo todo dia tá e tudo isso orgânico nada de tráfego pago tá ok então vamos lá então vamos dar navegada aqui mais pelo elo 7 tá como você pode ver aqui a importância de você criar o seu o seu império de conteúdo tá ok vamos sair daqui vamos voltar para aqui tá então a gente tem aqui ó 15 com 55 moços de roupa para pestes e gatos tá então tá aqui custa 17 reais tá ok é você tá aqui vai contar que eu colocou colocar o cara colocou tá provavelmente aqui já vendeu 3 unidade é e daí por diante olha só gente é muita coisa tá olha só você vende de tudo de tudo e tudo aqui é que é tudo pacote de canva tá vendo olha só olha só corredral photoshop tá vendo e daí por diante você acabei de te mostrar aqui que de fato não tá dá para ganhar dinheiro com esse sistema de venda de produtos de arquivos digitais agora vai de você é pesquisar mas segue aqui no canal se inscreve aqui no canal e vou tá dizendo vou tá fazendo mais conteúdo ensino inclusive ensinando como cadastrar esse produto inclusive dentro do treinamento é do nosso treinamento de mercado livre com produtos digitais e vou tá criando um módulo sobre o elo 7 aqui que tem certeza que vai ser muito interessante para a turma aí para os alunos aprender beleza então se você ainda não faz parte da nossa área de membros tá dado o produto não vai de produtos digitais com o mercado livre o link vai tá aqui na descrição desse vídeo e se você quer ter acesso uma das melhores pasta tá um cara quando eu falo das melhores pasta tá de produtos digitais para você revender inclusive você pode revender essas pasta no é na chopp alo 7 é na no lx cara vou nem falar que os nomes aqui porque são a quantidade enorme é de plataforma que você pode estar vendendo esses arquivos tá e é muito simples fazer entrega tá é muito sim fazer essa coisa entrega quem faz parte da nossa área de membros sabe como é que faz as entregas certo eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo ah tá já esquecendo já tá pera aí a espera um pouquinho é que eu já esqueci deixa eu estar gravando tá tá gravando o esquecendo tá é bem aqui ó vamos lá quando você acessar o meu canal que você vai fazer tá ok você vai descer aqui vai vir aqui nesse esse canal aqui máquina de mídia da nossa parceira agna almeida e você vai se inscrever tá é importante que você se inscreva aqui no canal porque que é para você seguir aí cara que tem conteúdo top tá inclusive aqui tem umas aulas aqui tá umas aulas aqui de papacamba para você criar criativa cara sensacional tá a qualidade do conteúdo aqui sensacional então não perde tempo vem aqui se inscreve nesse canal segue esse canal você vai aprender muita coisa coisa que coisa que muita gente estão cobrando você vai aprender de graça aqui nesse canal então corre aqui no canal máquina de mídia se inscreve nele que é muito importante para que você é de fato aprender mais conteúdo de qualidade beleza agora sim eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo